E aqui embaixo, pessoal, foram enterrados escravos. Então, esse local era onde eram enterrados escravos naquela época. O histórico casarão de Grão-Mogol. Ele foi um barão muito cruel e depois ele se arrependeu do que ele fez. Eles dizem que se você jogar uma moedinha no túmulo e fazer um pedido, o seu pedido é concretizado. Tem várias facetas desse barão. Muitos veem ele como herói. Como herói. Bom, pessoal, Marcel aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui no interior de São Paulo. Numa ruazinha de terra, paramos o carro aqui. E, pessoal, hoje o vídeo vai ser muito bacana. Vou mostrar para vocês um casarão da época dos escravos. que foi construído por escravos com senzala e tudo, pessoal. E tem mais. Tem ainda um túmulo que vamos mostrar para vocês logo mais. Então, vocês vão ver muitas imagens bacanas aqui e saber da história desse casarão que foi de um barão. Eu vou mostrar agora para vocês. Vou virar a câmera para vocês verem. Então, vocês estão vendo aqui uma plantação de cana. E lá embaixo, eu vou dar um zoom aí na imagem. Lá embaixo, vocês veem o teto do casarão. Está vendo? Esse casarão é bem alto. Ele foi tombado pelo patrimônio histórico. E ele está muito vandalizado. Com o tempo, ele ficou muito tempo aberto. E agora a família fechou ele. E existe uma história de morte nesse casarão. Morte. De várias mortes, na realidade. E vocês vão ver cada morte uma mais bizarra do que a outra. Realmente, ao longo do vídeo, eu vou contar toda essa história para vocês. E olha só, pessoal. Olha isso. Mais um vídeo aqui no canal. E daqui, nós vamos seguir viagem até o túmulo. Isso mesmo, galera. O túmulo do barão. Então, pessoal. Fique aí. Tem muita história legal pela frente. Muita história legal pela frente. Passando pelo casarão aqui. Daqui a pouco, vocês vão ver imagens desse casarão mais próximo. O casarão do Grão Mongol. Então, aqui é a Fazenda Angélica. Nós estamos a caminho agora do túmulo do barão, né? Túmulo do barão. Vamos lá. Olha lá. Bom, pessoal. Saímos agora do carro, né? Pegamos a estradinha aqui, ó. Passamos ao lado do casarão, como vocês viram. E eu vou mostrar para vocês agora. Olha isso. Olha só. Aqui, pessoal, é tudo plantação, né? E já foi feita a colheita da plantação. E o túmulo fica no meio da plantação. Mas agora dá para a gente ir tranquilo. A gente tem toda a visão do local, né? Onde foi enterrado o barão de Mogol. Olha isso, galera. E aqui embaixo, pessoal, foi enterrado escravos. Então, esse local era onde eram enterrados os escravos naquela época. E o barão, ele foi muito cruel com os escravos na época, né? E no final da vida dele, ele se arrependeu. E ele deixou uma carta. Deixou uma carta. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, além de mostrar para vocês bem de perto todas as estruturas antigas aqui do local, tá vendo? Lá embaixo. Ali já pertenceu a Fazenda Angélica. Um dia já pertenceu. E daqui a pouco vou mostrar com detalhes para vocês. Então, pessoal, eu vou contar hoje a história do famoso Barão de Grão Mogol. Eu mostrarei o casarão onde o barão morou. Mas antes, eu mostrarei o seu túmulo. Isso mesmo, pessoal. O Barão de Grão Mogol está enterrado em meio a uma plantação de cana que um dia foi um cemitério de escravos. Então, hoje, tem muita história para contar. Fique comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Pessoal, toda essa plantação que vocês estão vendo, pode ver que a plantação está baixa, né? Toda essa região, no século XIX, foi uma mata muito fechada, muito densa. E o nome dessa mata é Mata Negra. Isso mesmo. Olha só. Mata Negra. Guarde esse nome que daqui a pouco eu vou explicar direitinho para vocês por que essa mata tem esse nome. Mas antes, eu vou sobrevoar toda a região para mostrar para vocês com detalhes. E antes de continuar a história, eu quero agradecer a todos os meus inscritos que estão sempre aí deixando like, comentando, compartilhando os vídeos. Muito obrigado, de coração mesmo. E se você caiu agora nesse vídeo e não conhecia o canal, considere se inscrever no canal, que eu trago aqui todo mês vídeos de muita história de lugares antigos e lugares abandonados. Se inscreva no canal, aperte o sininho, que é muito importante também apertar o sininho, que assim que eu colocar um vídeo no YouTube, ele manda uma notificação para você. E chegando próximo do cemitério, começa a ficar sinistro essa parte, tá vendo? Uma árvore dessecada, vão passar aqui no meio, passando aqui no meio. Olha isso, pessoal. Todo esse terreirão vermelho que vocês estão vendo, é onde se encontra o cemitério de escravos. Então, não sei dizer para vocês se até hoje existe escravos enterrados aqui no local, mas uma coisa eu sei. O barão está enterrado aqui. A Fazenda Angélica é relativamente distante da cidade. Então, no ano de 1870, houve um grande surto de varíola e não havia possibilidade de levar todos os mortos para serem enterrados em outro cemitério. Diante disso, foi autorizado a construção de um cemitério aqui na Fazenda. Para vocês entenderem como o barão foi um homem muito importante e influente na região, ele foi o prefeito da cidade de Rio Claro no período de 1887 a 1890. Uma curiosidade, pessoal, ele faleceu em 1890, então ele ainda era prefeito na data do seu falecimento. E outra curiosidade, a república foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Com isso, ele se tornou o primeiro prefeito na virada da monarquia para a república. Então, Rio Claro já foi governado pelo barão de Grão Mogol, para vocês verem como ele era um homem influente aqui na região. E este, pessoal, é o túmulo solitário que se encontra aqui no meio do nada. Dizem que o barão foi um senhor muito cruel, pois torturava e matava os escravos. Tem muitas histórias de torturas que ele praticava. Mas tem quem diz também que ele foi apenas um senhor como outro qualquer daquela época. Vamos chegar mais perto aqui, olha só, olha os detalhes, tá vendo? Ele é todo feito de pedra, o túmulo. E eu vou mostrar uma foto agora para vocês, pessoal. Olha só, o túmulo quando a plantação está alta. Olha só, ele fica realmente rodeado pela plantação. E agora eu vou mostrar uma foto do Walter Martins Pereira. Esse é o nome dele. O nome do barão é Walter Martins Pereira. Pode ver que está escrito aqui nessa plaquinha. Essa placa foi colocada aqui recentemente, pois bem aqui na parte de cima da cruz, onde vocês estão vendo agora, havia uma placa de bronze. Essa placa foi roubada ao longo dos anos, né? Na placa havia dizeres que falavam que o barão realmente gostaria de ser enterrado aqui. Isso mesmo, pessoal. Em suas terras, perto dos seus escravos. Foi uma de suas netas que mandou fazer a placa de bronze. E foi graças a essa neta do barão que ele foi enterrado aqui depois de 30 anos de sua morte. Isso mesmo, pessoal. Foi ela que achou um documento depois de 30 anos da morte do avô, pois o barão já tinha sido enterrado no cemitério da cidade de Rio Claro. E nesse documento que a neta achou, havia um pedido do próprio barão, onde dizia que gostaria de ser enterrado nas suas terras junto com os escravos. Então, em 1920, depois de 30 anos da sua morte, sua neta manda construir esse túmulo nas terras da fazenda, né? E eles fazem a exumação do corpo e trazem pra cá onde se encontra até hoje. E o túmulo, pessoal, foi violado há pouco tempo atrás. O pessoal veio violar aqui o túmulo pra procurarem algum tesouro. Vocês acreditam nisso? Dizem que o barão tinha 80 escravos. E eles eram enterrados longe da fazenda. E eu vou mostrar agora pra vocês a distância do cemitério para o casarão onde viveu o barão. Vocês vão ver a distância que foi construído o cemitério. Voltando à história do barão, pessoal, muitos dizem que ele foi um homem muito cruel com os escravos. Porém, tem pessoas que falam que ele foi um revolucionário. Outros dizem que ele foi um herói. O amor e o ódio está bem claro na trajetória de vida deste homem. E ao longo desse vídeo, você vai tirar a sua própria conclusão sobre a vida dele. E daqui conseguimos ver um mar de plantação que existe em volta do cemitério. E dá até pra imaginar como fica aquele túmulo quando a plantação está alta. Realmente, ele cobre o túmulo. E vamos continuar porque o nosso destino está ali na frente, pessoal. Nascido na fazenda Santo Antônio, na cidade de Arraial de Grão Mogol, Minas Gerais. Por isso o nome de Barão de Grão Mogol, por causa da cidade onde nasceu. Walter Martins Pereira era um homem extremamente rico. Ele foi coronel da Guarda Nacional e em 1865 organizou um corpo de voluntários da pátria. Ele chegou, pessoal, a dar fardamento e armas aos soldados e enviou ao Rio de Janeiro para combater a Guerra do Paraguai. Então, ele foi combatente na Guerra do Paraguai. E os dois dos seus irmãos foram oficiais. Em 1873, como recompensa ao seu esforço de guerra, ele ganhou o título de Barão. Vamos seguir em frente? Durante 50 anos, o Barão viveu com sua família na cidade de Grão Mogol, no norte de Minas Gerais. E saiu de lá em 1876, quando comprou a fazenda Angélica. O nome Angélica, pessoal, era da esposa do antigo dono, o senador Vergueiro, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. O senador Vergueiro morreu e essas terras foram herdadas por seus filhos, que não souberam administrar, então foram vendidas para o Barão. Olha só. Vou subir um pouco aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui de cima. A fazenda foi rebatizada de Fazenda Grão Mogol, em homenagem à sua terra natal. Quando chegou aqui, ele foi morar na antiga sede da fazenda Angélica, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar o casarão que existe até hoje e está muito bem preservado, onde viveu o senador Vergueiro. Olha só, tá vendo? Ele iniciou a construção da nova sede enquanto ele morou aqui, olha isso. E foi concluída a nova sede, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, em 1883. A nova sede foi construída por cerca de 80 escravos de procedência mineira e baiana, e começou a sua produção de café aqui nesse local. E logo aqui na frente vemos uma pequena floresta, uma parte que ainda está preservada até hoje. O cenário natural dos séculos 18 e 19, certamente não é o mesmo que se encontra hoje. Nesse século houve muito desmatamento, junto com poluição, onde alterou o clima e a paisagem. Hoje restam poucas florestas originais. Tem apenas algumas áreas de proteção ambiental, como essa aqui. Vamos passar aqui próximo das árvores. Olha só que bacana, muito lindo, né pessoal? Pessoal, toda essa região é conhecida até hoje como Mata Negra. Dizem que esse nome é por causa da mata densa e escura que havia aqui na região. Mas existe também uma lenda que diz que ela tem esse nome por ser um local onde se matavam negras escravizadas. Isso mesmo, pessoal. E enterravam seus corpos lá no cemitério de escravos. Podemos até imaginar como que era, né, há um século atrás, esse local, essa fazenda. Uma fazenda, pessoal, que é do ano de 1817, isso mesmo. Ela é de 1817 e o casarão não foi construído nesse ano. Daqui a pouco eu conto pra vocês. Mas antes, pessoal, eu quero contar uma história. Quando os escravos ficavam velhos ou quando um escravo tentava fugir, o barão mandava o capataz da fazenda matar esses escravos de uma forma bem cruel. E tá vendo esse riozinho aqui embaixo? Tá vendo? Dizem que ele amarrava as mãos e os pés dos escravos e colocava um piso. E jogavam pra eles se afogarem aqui nesse riozinho. Olha isso, pessoal. Antigamente, o volume desse rio era muito maior do que é hoje. Com o passar das décadas, né, o volume das águas caiu muito. E hoje é apenas uma nascente. E aqui pra cima já podemos observar que tem umas estruturas. Olha lá. Bem lá em cima conseguimos ver o telhado do casarão. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Primeiro eu vou mostrar aqui a região pra vocês, ó. Tem uns cavalinhos aqui, tá vendo? Um laguinho ali na frente. Olha só, parece que tem uns pássaros ali. O que será? Vou fazer o torninho aqui pra vocês verem. Olha isso, pessoal. Olha que linda a fazenda, tá vendo? A mata nativa, né? O riozinho que eu acabei de mostrar passa bem ao lado da mata. Os cavalinhos aqui. E aqui, o que é isso? Um laguinho. Olha só que bonitinho. Uns patinhos aqui, ó. Tem uns patinhos. Olha só que bonito, pessoal. Que bacana. Pessoal, a fazenda é de 1817, como eu disse antes. E o casarão, ele foi construído em 1883. E atrás deste casarão foi construída uma senzala doméstica, pessoal. Isso mesmo. Mas antes de chegar lá, olha só. Tá vendo aqui? Tem umas estruturas aqui de pedra. Olha isso. Acredito que faz parte, né? Daquela época. Hoje, pessoal, só existe as fundações dessa senzala. E eu vou mostrar pra vocês o que tem lá, né? O que sobrou. Tinha também ao lado da senzala uma casa que foi construída para o capataz. E as fundações dela também se encontram lá. E bem na frente do Sobrado, tá vendo? Bem na frente do Sobrado foi construído um terreiro de secagem de café. Que é esse aqui que vocês estão vendo, olha só. É um terreiro que ele foi todo ladrilhado, né? Também foi construído canais de água para abastecimento aqui dos terreiros, né? E de um pomar que existia aqui. Vamos mais aqui na frente que eu vou mostrar pra vocês, né? Esses canais de água. Vou dar um zoom agora pra vocês verem. Bem na frente do casarão, olha só. Olha isso, tá vendo? Aqui era o canal de água que vinha do rio até o terreiro. E este, pessoal, é o histórico casarão do Barão de Grão Mogol. E bem na entrada, vemos uma grande escadaria de pedras que dá acesso à sala principal. Vamos chegar mais próximo que eu quero mostrar pra vocês um detalhe aqui da escada. Essa escadaria possui a guarda corpo, pessoal. Iguais as grades da sacada da fachada, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Com os desgastes das pedras nos pontos de apoio, tornou muito perigoso. Então foi trocado por essa mureta que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Essas muretas que tem em volta da escada. Isso aconteceu no século XX, então a fachada certamente perdeu muito da sua beleza de lá pra cá. E olha só, vamos chegar mais próximo aqui, ó. Aqui nós vemos a porta, né? A sala principal, mas tá bem escuro lá dentro, não dá pra ver muita coisa, tá vendo? Olha só que bacana, pessoal. Realmente muito lindo. Conseguimos ver o formato das colunas da porta, das janelas, Todas feitas em pedra. Pessoal, o barão teve 16 filhos com escravas. Sendo que ele se apaixonou por uma delas. Olha isso, pessoal. Existe uma história muito sinistra desse casarão que diz que a mulher do barão, quando descobriu essa aproximação do seu marido com a escrava, ela mandou matar a escrava. E por sua vez, o barão ficou muito bravo com a esposa. E ele reagiu prendendo ela em um dos quartos do sótão, que é esse que eu vou mostrar pra vocês agora. Pessoal, ela ficou presa no último andar deste casarão por 7 anos. Diz a lenda que a esposa ficou louca de ficar presa tanto tempo aqui em cima, que não aguentou e se jogou da janela e morreu. Dizem, pessoal, que a mulher aparece na janela ainda hoje. Pessoal, essa história que eu acabei de falar pra vocês é uma das várias lendas que existe aqui do local. Mas podemos encontrar essa história no próprio Wikipédia do Google. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. E aqui atrás do casarão, podemos ver a fundação que um dia foi a senzala. Era aqui que ficavam os escravizados. A senzala não existe mais, sobrou apenas as fundações. E também havia aqui a casa do capataz, tá vendo? Dei um zoom aqui pra vocês verem os detalhes. Que hoje só existe também as estruturas da casa. Olha isso, pessoal. Este casarão, ele é tombado pelo patrimônio histórico. A sede da fazenda foi tombada em 20 de janeiro de 1987. E olha só os detalhes aqui, tá vendo? Tudo construído em pedras. A gente consegue ver pela lateral aqui do casarão. São pedras de coloração bege amarelada, parecendo uma espécie de arenito. O sobrado foi todo executado com grandes blocos, um em cima do outro. Assim como a alvenaria de todas as paredes externas e internas. Essas pedras, pessoal, foram trazidas provavelmente do Morro Grande, situado entre a fazenda Angélica e o distrito de Ajapi. Este casarão, tipo sobrado, é raro aqui no estado de São Paulo, pois é de arquitetura baiana. Pena que aqui no Brasil, quando um patrimônio histórico desse é tombado, ao invés de restaurá-lo, né? O governo esquece e coloca a responsabilidade toda na mão dos proprietários. Não é feito algo sério realmente pra ajudar na conservação do patrimônio. Vamos chegar mais perto aqui que eu quero mostrar os detalhes da varanda pra vocês. Quero mostrar pra vocês os detalhes do chão. Olha lá, tá vendo? Os pisos de madeira ainda estão intactos. Olha isso, pessoal. Apesar de um século, né? Os pisos ainda estão inteiros. Olha que bacana. Vou chegar mais perto aqui pra que dá pra ver melhor. Olha lá, tá vendo? Dá pra ver melhor. Apesar de tanto tempo, né? Os proprietários estão realmente cuidando aqui do local. Isso é muito importante pra proteger esse patrimônio. E olha só os gradios, pessoal. Os gradios de ferro. Esse beiral de ferro que vocês estão vendo, era muito parecido com o que existia na escada, bem na frente do casarão. O guarda-corpo da escada era feito nesse mesmo estilo, né? Então dá pra imaginar como era linda a entrada do casarão. Antigamente, era possível visitar o casarão. Hoje, não se pode mais, até para poder conservar esse patrimônio histórico. Olha só, tá vendo? Aqui era onde era a senzala. Vou subir um pouco mais. As partes internas, pessoal, que são feitas de madeira, são as que mais sofrem com a ação do tempo. A parte de pedra e de alvenaria são as que geralmente aguentam mais. Bem aqui atrás a gente consegue ver outras estruturas, tá vendo? Aqui embaixo conseguimos ver parte da fundação aqui no chão, tá vendo? Onde foi a senzala, tá? E aqui a gente vê um muro de pedra, olha lá. Aqui tem um muro de pedra. Do outro lado ali tem um muro de pedra, bem aqui nessa parte aqui, ó. Onde eles aproveitaram, tá vendo? Um muro de pedra nessa parte também. E pra cá, ó, toda essa estrutura foi a estrutura da senzala. Toda essa estrutura à minha direita. Pessoal, o barão viveu aqui por 15 anos, pois ele veio de Minas Gerais com 50 anos de idade e morreu com 65 anos de idade. Antes de morrer, ele renunciou publicamente ao título de barão de Grão-Mogol e virou um cidadão comum em 5 de fevereiro de 1888, quando o Rio Claro libertava seus escravos. Eu não posso deixar de ressaltar que o barão de Grão-Mogol, apesar dessas inúmeras histórias que contei, histórias essas que, infelizmente, acontecia em todo o Brasil colonial, antes mesmo do barão morrer, já havia se arrependido de muita coisa de que tinha feito. Tanto que, sendo uma figura importante na vida política e social de Rio Claro, ele foi um dos pioneiros na utilização do trabalho livre, trazendo imigrantes pra trabalhar em suas terras, pessoal. Então, ele foi um dos incentivadores do trabalho livre. Foi também um dos mais ativos abolicionistas de Rio Claro. Walter Martins Pereira foi um dos primeiros no Brasil a substituir a mão de obra escrava pela mão de obra livre. Ele manteve os ex-escravos em sua propriedade como trabalhadores. A sua fazenda também foi pioneira na experiência com a mão de obra estrangeira. Existem, pessoal, outras histórias de arrependimento do barão, como o reconhecimento dos filhos que teve com suas escravas, deixando para eles parte de sua herança. E o símbolo maior do seu arrependimento, até hoje, se encontra no meio da plantação. Ele preferiu ser enterrado junto aos escravos. Por isso, pessoal, existe uma lenda que ele é um milagreiro. Pois se você jogar uma moeda no túmulo e fazer um pedido, seu pedido logo é realizado. Agora que você conhece um pouco da história desse homem, eu pergunto para vocês. Escreva aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre o barão de Grão Mogol. Apesar de ter sido um homem perverso ao longo da vida, ele morreu como vilão ou como herói? Muito obrigado por assistir e fique agora com o vlog, onde mostrei os detalhes do túmulo do barão de Grão Mogol. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha isso. Olha só. Aqui, pessoal, é tudo plantação. E já foi feita a colheita da plantação. E o túmulo fica no meio da plantação. E aqui embaixo, pessoal, foram enterrados escravos. Então, esse local era onde eram enterrados os escravos naquela época. E o barão, ele foi muito cruel com os escravos na época. E no final da vida dele, ele se arrependeu. E ele deixou uma carta dizendo que ele queria ser enterrado junto com os escravos. Já está aberto, pessoal. Olha. O túmulo está aberto. Barão de Grão Mogol, 1826-1890. Foi quando ele faleceu, 64 anos. Minas Gerais, porque ele era mineiro. Ele era mineiro. Nós estamos aqui em São Paulo, né? Rio Claro. Mas ele era mineiro. E ele veio para cá com 50 anos de idade. E ficou 15 anos aqui na região de Rio Claro. Inclusive, pessoal, ele foi prefeito aqui da cidade de Rio Claro. Olha que interessante. Vocês vão ver que história diferente que tem esse barão. História de morte, né? História de paixão. Pois ele se apaixonou por uma escrava. Por isso que ele se arrependeu de tudo que ele fez ao longo da sua vida com os escravos. Tem várias facetas desse barão. Muitos veem ele como herói. E aqui, ó, é o túmulo. Isolado. No meio do nada. Olha isso, pessoal. Como o nosso Brasil é rico de história. Como o nosso Brasil é rico. E esse túmulo está aqui para lembrar, né? Para lembrar que esse homem viveu aqui. A pedra foi polida, ó. Está vendo? A pedra foi polida aqui, ó. Você vê? Então, a pedra toda grotesca aqui e aqui polida, ó. Os cantos. Pedra aqui também está lapidada, está vendo? Olha só os santinhos em cima. Tem algumas velas, né? Então, o pessoal lapidava as pedras, ó. Então, tem gente que traz vela aqui ainda até hoje, né? Tem santinhos aqui atrás, ó. Tem vasos quebrados aqui, ó. Vasos quebrados. Aqui é a parte de trás. Aqui é a parte de trás. Aqui do túmulo. Olha isso. Totalmente isolado. Bom, pessoal. Existe uma lenda aqui. Acredito que seja uma lenda urbana, né? Uma lenda que as pessoas contam aqui em volta, né? Uma lenda rural, na realidade. Eles dizem que se você jogar uma moedinha no túmulo falando um palavrão, e fazer um pedido. O seu pedido é concretizado. Olha isso. Então, é uma lenda que existe aqui. Você jogar uma moedinha, né? E dá pra ver. Tem até algumas moedinhas aqui dentro. Eu já vi uma moedinha lá dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Lá embaixo é que eu vi uma moedinha. Pessoal, nós estamos pisando onde foi o cemitério de pessoas escravizadas. Então, aqui, pessoal, tem escravos enterrados. Olha isso. Estamos aqui pra fazer um teste, né? Ó, aqui é o túmulo do barão, né? E como eu disse, existe uma lenda aqui, se você jogar uma moeda, ó, que o Valdir, você tem uma moedinha, e falar um palavrão, o pedido dele é concretizado. E qual é o seu pedido, Valdir? Bom, eu vou pedir que eu... Isso. E você vai falar um palavrão? É, eu tenho que falar um palavrão e você vai ter que pôr o pin aí. É, eu vou colocar um pi aqui, pessoal, pra... É que vocês não podem ouvir o palavrão, mas ele vai falar um palavrão. Vai lá. Vamos lá. Tem que pôr a moeda? Pôr a moeda. Pessoal, não vale ler os lábios, hein? Eu coloquei um pi aí, vocês não ouviram, mas não vale ler os lábios. Quem sabe? Vamos ver, né? Ajuda a gente. Ajuda a gente aí. E vocês também, viu? É, principalmente... Principalmente vocês. É, principalmente vocês, pessoal. Ajuda, se inscreva no canal, deixa o like, faça um comentário, compartilhe o vídeo. E o vídeo vai ser top, né? Que isso é muito importante pra nós, que traz esse conteúdo, que vem pra esses lugares incríveis, pessoal. Pra lugares incríveis como esse aqui. E aí 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 E aí